Uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho. Esse é o co-working. Além de inovação, traz economia para o seu bolso. O co-working são salas, que uma pessoa monta uma sala e compartilha com vários outros profissionais, normalmente profissionais liberais, que ao invés de ter uma estrutura cara para manter um escritório, eles compartilham essa sala e dividem entre eles. Fabrício trabalha como analista desenvolvedor e faz uso de uma sala no sistema de co-working. Para ele, o tipo de trabalho é vantajoso. Porque a gente tem um espaço aqui, a gente tem internet, a gente tem uma flexibilidade muito grande de horário, eles têm alguns benefícios, a gente tem uma área de descanso ali, que a gente pode sair um pouco. Então, assim, existem coisas que, talvez, arcado de forma individual, o custo elevaria e não compensaria. Para o analista, outro ponto positivo são os contatos com pessoas e empresas diferentes. Eu consigo filtrar muita coisa com o pessoal, às vezes, de áreas diferentes, marketing, propaganda, comercial, e eu consigo trazer isso para a minha área, que é de TI, eu consigo trazer isso para a empresa, que eu presto serviço também. Em tempos de economia sustentável, outro benefício do co-working é o ganho ambiental. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, vale a pena conhecer, tá? Mesmo quem não trabalha, talvez as empresas que, às vezes, queiram fazer um projeto diferente e o ambiente delas não proporciona isso, eu acho que vale a pena elas conhecerem um co-working, mesmo que seja temporário, elas conseguem desenvolver uma atividade diferente. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto